Outras coisinhas que nós vamos agora, neste percurso que nós vamos descer, há aqui dois ou três sítios que podem ser complicados se nós não formos com atenção. E acho que não é interesse que ninguém saia daqui, digamos que, aleijado, alucinado. Ou seja, eu aconselho, eu matizo isto ontem com a Cristina, neste caminho aqui até lá abaixo. Há aqui um sítio que tem, digamos que uma pequena jardina do nosso lado esquerdo. Portanto, eu aconselho que as pessoas vão umas atrás das outras e procurem não sair do caminho. Porque pode ocorrer o risco de alguém se aleijar. E não estamos aqui para isso, acho que é. O outro pormenor tem a ver com quando nós já chegámos lá abaixo. Há lá um poço que está um bocado encoberto com sílubas. Também devemos ter atenção para que ninguém se bate má bem. Porque aquilo não tem água. Para não meter o pé no poço. E só mais uma questão que tem a ver com quando nós estivermos em baixo. Vamos apanhar um bocado de estrada, entre aspas. Mas a partir de uma determinada altura, vamos para um trilho junto às margens do trancão. E este sítio é um sítio onde andam muitos ciclistas. Portanto, temos que ter assim alguma convivência com os ciclistas. Pronto, no fundo era isto que eu tinha para vos dizer. Agradeço a todos a vossa presença. Espero que sejamos felizes neste passeio. Ah, outra coisa, desculpem lá. Aqui um grupozinho para tirarmos a fotografia para a posteridade, ok? Formamos aqui deste lado. Não se importa. Acabem todos. Não vamos a gostar. Acho que sim. Vamos para o meu lado. Vamos para o meu lado se tiver na tripa aí. Oh, meu Deus, tanta gente. Espera. Não, não vamos para o meu lado.